O combate, iniciando a 1 na 0 esquerda, agora no 522 Que isso, eminentes? É? É o cargo que o Rafa falou Olha como um milha, gente Todos vocês tem mais um que eu, mano Não é 200mm, vocês estão todos de 3mm Vou 3342, ali, mantenho a 1 na 0 esquerda 6342, boa, ali, mantenho a 1 na 0 esquerda Se eu te faço até parar aqui, a gente não consegue Olha lá, vamos ver o Léo E o que eu tenho que ficar cortando E-R89911, Charlie Charlie, short of 1 na 0, left Voz Charlie Charlie, hold short of 1 na 0, left E-R89911 Uno 522, chama São Paulo agora, uno, uno 935, caso negativo, 13465 119-375, Gol 1-9-5-2-2 3-3-4-2, decolagem autorizado no zero esquerda, vento 1, 1-0-4-9 Deve decolagem no zero da esquerda, 3-3-4-2 1-2-7-6, lei mantém no zero esquerda, 1-0-7-6 1-1-6-3-5-4-1-5-4-3-5-4-4-5-4-6-5-6-3-4-6-5-6-5-1-5-5-6-7-4-6-7-4-7-8-4-6-1-5-6-5-6-6-7-8-6-7-8-6-7-8-6-8-8-6-8-5-6-4-8-8-5-6-6-8-7-6-8-7-8-6-8-7. -dialisu, cre front-flip, obella,usch, tjue off paul a esquerda, sc Logic end. FPVZA-3-6-1 BZ VS6-9-9, kVZGLoVZOM3 A frequência alternada do controle para o 1.522, negativo 119.375 134.65 134.65, obrigado Rates 991, cross 1.0, left and cross 1.1.126.9 Cross 9.0, left and cross 1.2.1.126.9 Rates 991.1 133.42, São Paulo, 120.45 120.45, voa, 133.42 Boa observa e-mail 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 1, 2, 7 e meio, decolagem autorizado, no zero esquerda, vento, uma centena com cinco. 1, 2, 7 e meio, 1, 2, 7 e meio, decolagem autorizado, no zero esquerda, vento, uma centena com cinco. 1, 2, 7 e meio, decolagem autorizado, no zero direita, vento, uma centena com cinco. 1, 2, 7 e meio, decolagem autorizado, no zero direita, vento, uma centena com cinco. 1, 3, 3, 6 e meio, decolagem autorizado, no zero esquerda, vento, uma centena com cinco. 1, 2, 7 e meio, decolagem autorizado, no zero direita, vento, uma centena com cinco. 1, 2, 7 e meio, decolagem autorizado, no zero direita, vento, uma centena com cinco. 1, 2, 7 e meio, decolagem autorizado, no zero direita, vento, uma centena com cinco. 1, 2, 7 e meio, decolagem autorizado, no zero direita, vento, uma centena com cinco. 2, 7 e meio, decolagem autorizado, diamante autorizado, no zero direita, vento, uma centena com cinco. 1, 2, 7 e meio, decolagem autorizado, uma centena com cinco. 2, 8 e meio, decolagem autorizado, no zero direita, vento, um. Ajuste 1 no 024 Pouso autorizado na 1 no 0 direito até 35 secuno 028 Rilom 0282, São Paulo, 2045 San paulo, 3045 BANDOMIC, 048 devindo, bom boas, bom boas. Misericional 1, uns 062, Decolagem autorizado no zero esquerdo, evento 120 graus e quatro nós Autorizado, decolagem, rapidinho, volta 502 Boa, verdade, hein? 1,502, ali, mantenho, 1,0 esquerda Ali, mantenho, 0,0 esquerda, volta 502 Mercadoio O que é que vai fazer? Só a... A gente vai ficar com ele. A preferência é da... O que é que vai fazer? É... Você deve ter que esperar todas as duas. Não, não tem problema. É super bom que... Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Tér Bravo, bravo. Mantentos da barra de parada. 1-0 esquerda Bravo, bravo, mantente da barra disparada, San 35, Ono 1-0502, decolagem autorizada, 1-0 esquerda, vento 1-0 graus, 4 nós Enfanto 1-050, Lugo, 5-0-2 Lugo, 1-238, São Paulo, 1-02045 0-4-5, Lugo, 1-2-3-0, Lugo Lugo, Lugo 1-1-0, Lugo, mantém 1-0 esquerda Mantenha 1-0 esquerda, vou 1-1-0 Eu queria a ideia da segunda terra, que eu estou lá, né? Eu fiz o que eu estava passando Eu fiz o que eu estava passando Eu fiz o que eu fiz o que eu fiz Não, eu tenho o que eu fiz o desenho terminal daqui Qual é o modelo? Você põe a outra coisa, você O desenho terminal, vai Você entendeu, né? Tenta roubar uma mais traseira azul Não, 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 não Não, não 1-3-5-5-1, cruza 1-0 esquerda, pode cruzar solo 2-6-9 Cruza 1-0 esquerda, pode solo 2-0-9, 1-3-5-5 Delta 2-2-7, cross 1-0 left, enter crossing round 1-2-6-5 1-2-6-5 1-2-6-5 1-2-7-5 1-1-3-8-2-7, cross 1-1-3-6-5 Dentro da Nissan Rabbit Usarwerk 2-5-1,�ar 2-7,8-3 extension Le Kakasko o motorista o aeroporto o aeroporto natural é grande tropical aí você quer guardar um lugar no motorista entrar no negócio assim no trabalho você quer pescar pela perpiedade no motorista você quer mais um motorista se você quer para autorizar um motorista você quer guardar turismo . . . . . . . . . Decolagem O502 chama São Paulo 2045 2045 povo, o 502 Uno 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 Zero, decolagem autorizada Uno Zero, esquerda, vento Uno Zero Zero, graus 4, nós Autorizar a decolagem, sexta Uno Zero, esquerda, com Uno 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 Zero 67 carga, essas coisas, beleza, agora na oeste tem muita necessidade de usar a longa pra decolar, não é? Muito bem que a gente tem visto os 371 indo até aqui pra puxar O arrompamento é rico, né? Puxa o carro Puxa o carro Quem quer que tá chegando? Acho que é um não puxou Acho que é um não puxou Isso sim é batulho See Eu enquo com eles Abrindo É Digital этá roda Verda Almeida Almeida Ali Toma no 269, pro Whisky aí, Kilo X-ray. 269, 1 no 269. Delta 270, constant follow-up departure on 134.75. 134.75, Delta 270. 65. Ok? Vai tentar pegar os dois. Não, pegar todos os dois, só tem os dois para o outro. Ok. Qatari 779, cross 10 left on Charlie, Charlie after crossing road 126, the small miner. Red cross 10 left on Charlie, Charlie after crossing 126, the small miner. Lula 578, boa tarde, Alimantena 0 esquerda. Alimantena 0 esquerda, Alimantena 0 esquerda. Alimantena 0 esquerda, Alimantena 578. Bom dia. TAM 3301, elecente no zero direito do visão. Bom dia, TAM 3301, no pouso autorizado no zero direita. Vento no 80 graus, 2 nós, o ajuste no 024. TAM 3301, no ajuste no 024. 3301, atento, na final foram reportados vários balões. Afirmativo, TAM 3301. Cozinha. Lula 578, 8, 215 milhas, 135 milhas. Conselho 858, 215 milhas. Então, nasceram o início do meio usar o início do hemoropera. TAM 288, 215 milhas. Corante, 215 milhas. TAM 308 milhas. TAM 25 milhas. TAM 89 milhas. TAM 01. Colos 178, decolagem operativa.